Olha, o Nabote está blasfemando do Deus. Ele é digno de morte. O rei quer que mata ele. Vocês conhecem aqueles farajuta que tem ali? Que é fácil de derrubar eles. Que na hora que o inimigo traz o camarada até a carreira, pega eles, dá uma groja para eles, para testemunhar, falso testemunho. Contra Nabote, leva ele para fora da cidade. Leva uma buscação de pedra, grande. Leva gente forte e mata ele. Taca a pedra nele e depois nos informa. Mas foi ligeiro. Foi ligeiro. Só que ele ficou firme na presença de Deus. Me desculpa se tem alguém aqui entre nós que congrega ou aprendeu em alguma igreja que aqui na terra não tem prova, que aqui na terra não tem cilada, que aqui na terra não tem sofrimento. Nós não estamos querendo, não. Não estamos querendo. Mas prova não é sinal que Deus está reprovando, não. Encontramos lá. O senhor tomou. Bendito é o nome do senhor. Aí Deus dá uma olhada lá. Ora por esses camaradas. Vou orar agora. A hora que ele orou, Deus deu um trobo. Por tudo o que ele tinha. Tem vezes que a pessoa está na prova. E não é porque a pessoa fez nada errado. Olha o que os obreiros fazendo assim, ó. Confirmando. É. Encontrou. Jesus, Jesus estava aqui na terra e encontrou com um homem que não enxergava e o discípulo que era do nosso jeito, gostava de julgar e queria saber muita coisa antes da hora. Falou para Jesus, quem pecou? Foi esse cara ou foram os pais dele? Quem é o culpado dessa situação aí? Aí Jesus falou isso aí, ó. Não é nem pecado dele e nem pecado dos pais dele. Mas essa doença aí foi para se manifestar hoje o poder do filho de Deus na vida dele. Tem prova que vem só para o crente ser abençoado. Nós estamos na marcha lenta. Aí Deus dá uma olhada lá assim. O que eu faço? Para o França voltar o coração. Aí fala, vou mandar louco. Vou revelar para a vida que é para comprar um negócio ali de 254 mil. E vou fechar aqui um pouco a torneira, porque ele vai voltar a orar. Só isso. Só isso. A provação é só para isso. Eita, agora! Eu vou sair mais treinado dela. Aleluia! A aprovação é como uma classe de escola, de aluno. Só para isso. O crente ser ideal é treinar. E ir diante das provações, se ele não abrir a boca falando coisa com coisa, ficar firme, vai ter recompensa. Treino e o inferno. Treino e o inferno. Um vizinho olha assim, um crente, passando luta, firme. Eu falo, meu Deus do céu, esse crente é crente mesmo, rapaz. Está chovendo com ele reto aí em cima dele e ele continua glorificando o nome de Cristo Jesus do Senhor. Aleluia! Jogaram pedra, jogaram pedra, jogaram pedra, mataram o irmão, os cachorros que estavam lá, beberam o sangue do irmão. Mandaram notícia para a casa do rei. A dona já estava na porta esperando. Ó! Aí quando ela viu a cartona, já pegou lá e abriu, falou. Estou na morte, acabou de ser morto. Inclusive os cãos ainda estão bebendo sangue dele ali. Agora, não morreu. Ela pegou a cartona e entrou para dentro e foi lá e me acatou. Alegra, porque o Nabote morreu. A chácara do homem, a vinha do homem, não custa nada. Pode ir para lá. Ó! Cadê a rinchada? Cadê a fonte? Cadê a uma cabaça da água aí? Eu quero descer para lá. Aí uns puxa-sacos que estavam lá. Eu não gosto de puxa-sacos não. Eu gosto de gente que está meio vacilada, nem zortas, né? A gente, para a gente melhorar, para a gente levantar na presença do homem. Essa hora da turma, uma turma dessa, que fala para agradar, que não fala a verdade, que não é compromissante com a verdade. E desceu para cá, uma turma com essas cadeiras aqui. Oh, rapaz! E aí, na hora que ele colocou o 44D lá dentro da linha do homem, e que ele olhou para um lado, via um profeta de Deus. Glória a Deus! Vinha um vaso de Deus. Aleluia! Turbinado! Cheio de ter na tampa! Porque, na verdade, na verdade, a carne que estava pegando as coisas lá...